Annias, meu nome é Miriam e hoje irei falar das Crônicas de Açal. Mas antes de tudo, quero pedir que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o joinha para muito mais novidades. Então vem comigo conferir. As Crônicas de Açal é um K-drama exibido pela TVN de 2019 com 18 episódios, de uma hora e meia cada. Estrelado por Zhang Donggu, Song Jong-ki, Kim Jong-un e Kim Ok-vi. Para mim, esse é um dos melhores doramas que eu já assisti, porque eu ainda não tinha visto nada no estilo dele. É o primeiro dorama que vai além da Era Josson, da Era Góreo. Então vamos começar pelo personagem que infelizmente eu criei ranço. Zhang Donggu como Tagong. O Tagong, ele é filho do Sanan, líder da União. Ele desde criança era muito inteligente e estrategista. E infelizmente, graças a ele, foi possível exterminar os netalhos. E foi aí que meu ranço por Tagong começou. Sob a liderança de Tagong, as tropas de Dekan iniciou uma grande caçada aos netalhos. Raça que era tratada como animais do sangue azul. O Tagong, além de protagonizar a grande caçada, ele e seu exército conseguiram pacificar muitas tribos. E com isso, o nome de Tagong ficou mais conhecido do que o próprio nome do líder da União, o seu pai. E o pai de Tagong, outro infeliz, vendo o nome de Tagong sendo maior que o dele, com ciúmes. Mesmo Tagong sendo o filho mais velho, planejava deixar a liderança da União com o filho mais novo. O irmão mais novo de Tagong não entende o ranço que o pai de Tagong tem por Tagong. E ele age totalmente diferente do pai com Tagong. Sun Jun Ki como Unsung e como Saia. Isso mesmo, nesse drama, Sun Jun Ki está em dose dupla. Sun Jun Ki é filho de uma Saran, Azarão, e de um netal, o Ragaz. Então é assim, nasce uma linda história de amor entre Azarão e Ragaz. E ela tem filhos gêmeos, Unsung e Usaia. Certo dia, Azarão está dormindo e sonha com Aramun Hesula. Figura que era tido como Deus naquela terra. E o Aramun Hesula diz para ela que ela tem que entregar o filho dela para ele. E ela nega sem entregar a criança para ele. Então ele diz para ela que ele vai levar o pai da criança. Então quando ela tem esse sonho, ela está com o Sun e o Ragaz está com o Saia. Então na mesma hora ela sai à procura de Ragaz. Mas Ragaz está com o Saia procurando um remédio para o Sun que está doente. Nessa procura pelo remédio, Ragaz encontra a tropa de Tagong. E o que ele faz? Esconde o menino no meio do mato e vai lutar. O miserável do Tagong, eu digo assim miserável, mas depois que vê toda a história do Tagong. A gente sente até uma certa pena, mas mesmo assim. E aí Aramun cumpre a promessa dele. E Tagong mata Ragaz. E quem é que encontra o menino lá dentro do mato? O Tagong. E ele descobre que a criança é um Igutu. E o Tagong decide o que? Matar o menino? Não, ele decide criar. E quando Azarun vai à procura de Ragaz, o encontra morto, e vê Tagong com o menino. Ela inicialmente tenta ir atrás da criança. Mas ao lembrar o que Aramun falou com ela no sonho. Que era para ela não seguir aquele que canta. E na hora que ela encontra Tagong, Tagong está cantando. Ela desiste de Saia e foge com o Sun para Iark. Acreditando que Aramun não vai encontrar ela lá em Iark. Porém, ela passa 10 anos procurando a entrada para Iark. Então, depois desses 10 anos, eles atravessam o Mar de Sao e conseguem chegar a Iark. Chegando em Iark, Azarun descobre que foi totalmente enganada por Aramun. A pessoa passa 10 anos à procura de um lugar para se esconder do tal Aramun. E chega lá, ela descobre que o infeliz a enviou para lá. Chegando em Iark, Unsun cresce na tribo de Orhan. Lá tem a Tânia. E é por causa da Tânia que Unsun sobrevive ao chegar em Iark. Unsun cresce livremente em Iark. Porém, Iark e Yardau. Iugutu são considerados como monstros, aberrações e amaldiçoados. É uma raça que em Iartau também foi exterminado. Saia, ele foi criado por Tagong. Criado assim, na época em que Tagong encontrou o Saia e levou para Tealha criar. Saia cresceu trancado numa torre. E isso fez com que ele fosse uma pessoa inteligente, estrategista e além de tudo manipulador. Nessa primeira temporada não ficou claro quem realmente é o Saia. Se é do bem, se é do mal. Uma coisa é certa, que ele tem muito orgulho de ser um Iugutu. E seu maior sonho é se revelar ao mundo como Iugutu. Kinzhu como Tânia. Como eu tinha dito antes, a Tânia é da tribo Orhan. Ela é considerada a nova próxima líder da tribo. E a Tânia, por ser descendente da grande mãe, era para ela ter dons, ter sonhos. Só que ela não tem nada disso. É extremamente uma pessoa comum. E mesmo sendo a melhor amiga de Unsum, ela ainda sente um pouco de ciúme dele, porque Unsum consegue sonhar. E ninguém na tribo acredita que ele consegue sonhar, porque é uma coisa que os Sarans não fazem, que é sonhar. E no meio desse rolo todo ainda tem uma profecia. Tanto em Asal, quanto em Yari. Porém, essas profecias se diferem. Tanto Saia, quanto Unsum e quanto a Tânia nasceram no mesmo dia. No dia em que o Cometa Azul apareceu na Terra. E para esse dia, a profecia é o seguinte. A profecia de Asalo diz o seguinte. Quem nascer no dia do Cometa Azul, trará desgraça ao mundo. Mas não é Dom Atiocevice não, tá gente? E a profecia de Ark diz. Aquele que quebrará a casca, chegará no dia do Cometa Azul, acompanhado pela morte. O Arranha não será mais o Arranha. Qual a profecia verdadeira? Só agora, na segunda temporada. Kim Okvin, como Tealha. Filha do chefe da tribo rei, Miró. Um cientista e político ambicioso. O povo de rei é estrangeiro em Arthal. Que chegou de muito longe, atravessando os oceanos. Mas faz muito tempo que os reis se estabeleceram em Arthal. O chefe Miró usou a tecnologia excepcional dos reis como um meio de sobreviver em Arthal. Como filha de Miró, Tealha tornou-se uma pessoa forte. E gosta de estar do lado de pessoas fortes. O julgamento correto sobre quem é forte é a única coisa que impõe. Isso foi esculpido profundamente em seu coração. Descendentes dos reis são criados para serem especialistas em vários campos da ciência. E Tealha não é exceção. Mas seu interesse está no poder, não na ciência. Em vez de dominar a ciência, ela prefere controlar os cientistas. Acredite, é um mais ganancioso que o outro. Tanto o pai de Tagon, como o pai de Tealha. E ainda tem o tal do Azaró. O pai de Tealha, a treina para ser espiã. E a bichinha, além de dar uns pegas em Tagon, ainda dá uns pegas no pai dele também. Porém, o Tagon é ciente da situação. Pois, apesar dela amar Tagon, ela deixa bem claro que ela se ama acima de qualquer coisa. Tem um personagem que eu gosto muito também. Que é o Mubek. O Mubek, ele está do lado do Tagon desde o início. Cegas e ideologias de Tagon. Porém, quando ele percebe que Tagon está totalmente mudado. Ele começa a se questionar se o Tagon está realmente certo. Ele é o único que vai atrás da verdade. Esse é um dos personagens que fez muita diferença no Dorama. E acredito que seu personagem crescerá na segunda temporada. Pois é um dos pontos chaves da história. E como foi que uma tribo tão escondida como Yark foi parar em Arsala? Culpa de quem? Culpa de Tagon, é claro. E para mostrar que ele não tem limites. Ele constrói um elevador. Deve ter sido o primeiro elevador da história. Ele constrói um elevador. De não sei quantos mil metros para chegar em Yark. Procurando o que? Não sei. Mas encontrou o povo de Orhania lá. O exército de Decan chega em Yark. E foi muito fácil capturar o povo de Yark. Pois era um povo pacífico. Lindorhan, como Azarón. Ele é o chefe da tribo Montanha Branca. Ele tem uma certa descendência de Azashim. E por ser o mais próximo da linhagem. Ele é quem acaba sendo o líder espiritual da tribo. Mas ele é outro salafraio. Então entenda por que esse reboliço todo nas crônicas de Azar. A lenda de Assal conta que Aramon Hesula foi enviado pela grande mãe espiritual Azashim para unir as diferentes tribos que vivem em Azar em uma civilização. Então a lenda diz que a reencarnação de Aramon Hesula virá montada em um caramorel. Caramorel é uma raça de cavalo que tem a primeira linhagem dos primeiros cavalos. Por isso os outros animais o respeitam. O drama ele é vagamente baseado na história de Dangam. O lendário rei que fundou e proclamou o primeiro reinado coreano Gojo-som. A inspiração para o drama também veio de um livro de antropologia como Sapiens, uma breve história da humanidade. A série é ambientada no período do início da civilização na Idade do Bronze. Agora deixa eu ir lá assistir o drama novamente pois a segunda temporada já está chegando e foram 4 anos de espera pela segunda temporada.